Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de abril e a nossa recomendação para maio. No cenário internacional, as atenções se voltaram para os dados de inflação e atividade nos Estados Unidos, que apresentaram resultados piores que as expectativas do mercado. Tanto o PCI quanto o CPI, que são medidas de inflação, registraram uma composição menos favorável, com a aceleração aqui dos preços em setores-chave da economia e colocando mais incerteza quanto ao início de corte na taxa de juros americana. O debate atual está mais para o início desse processo em setembro do que em junho, como era inicialmente aqui estimado pelo mercado. Falando de Brasil agora, o governo brasileiro publicou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PLDO, e nele foi revisada as metas fiscais para os próximos anos, com queda aqui no resultado primário em 2025 e 2026. Essas mudanças não foram bem recebidas aqui pelo mercado, que gerou uma abertura significativa da nossa curva real de juros e maior volatilidade aqui no mercado financeiro e, consequentemente, no mercado de renda variável. A maior preocupação com a situação fiscal vem o momento em que se passaram poucos meses desde a aprovação aqui do novo arcabouço fiscal, com o governo demonstrando mais relutância aqui em reduzir as despesas públicas ao mesmo tempo e que a agenda aqui de geração de receitas perde ímpeto. Quanto à inflação, o IPCA 15 de abril registrou uma alta menor do que esperado aqui pelo mercado, refletindo quedas nos preços aqui de energia, passagens e comunicação com uma composição saudável aqui do índice de uma forma geral. Contudo, pessoal, apesar desse dado positivo aqui, o Banco Central tem olhado para frente com incertezas quanto ao processo de corte de juros aqui no Brasil, por conta de toda a volatilidade global que a gente tinha mencionado anteriormente e a desvalorização aqui do real com uma situação fiscal um pouco mais incerta. Ou seja, se há três semanas o consenso do mercado era que o corte de 0,5% na taxa Selic, hoje esse consenso sugere um corte aqui de 0,25%. Assim, vamos esperar a próxima reunião do Copom, que acontece agora no dia 8 de maio, para ter mais detalhes sobre esse processo de queda de juros. Com essas movimentações, nesse mês, nossa carteira recomendada apresentou uma queda de 0,1% em abril, acima do IFIX, que registrou uma queda de 0,8% no mesmo período. Todos os segmentos apresentaram, em média, queda aqui no mês, especialmente o setor de lajes corporativas e galpões logísticos, que registraram maiores quedas no mês de abril. Partindo agora para as alterações na carteira, estamos reduzindo em 0,5% nossa exposição aos fundos de lajes corporativas e 2% em shopping center, ao passo que estamos aumentando a nossa participação no segmento híbrido em 1,5% e galpões logísticos em 1%. Essas mudanças refletem nossa estratégia aqui de reduzir a exposição em shopping centers, reduzindo parte dos lucros que a gente obteve aqui em XP Malls e Visc11, após as suas expressivas valorizações no mercado secundário. Por mais que esse segmento continue sendo uma das melhores alternativas aqui para 2024, a gente tem observado um aumento na competição por ativos de alta qualidade, o que leva a uma postura mais cautelosa nesse momento. Por outro lado, estamos fortalecendo nossa posição aqui em BTLG11 e TRXF11, são fundos que têm demonstrado aqui movimentações interessantes de reciclagem de portfólio nos últimos meses, e potencial para manter ou talvez até aumentar os dividendos no curto a médio prazo. E por fim, a gente está incluindo o RBRY11, que oferece uma estratégia aqui de alocação focada em operações indexadas ao CDI, que se beneficia, claro, dos juros ainda elevados até o final do ano e contribui aqui para uma diversificação de estratégia em nossa carteira recomendada. Em resumo, apesar das incertezas do cenário aqui internacional e doméstico, estamos confiantes das nossas escolhas aqui para a carteira de maio. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada. Para mais detalhes do portfólio, consulte o nosso relatório no site do BTG Pactual. Um grande abraço e até o mês que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho